De novo, galera, tentativa 2, tentativa 2, tentativa 2. Segunda tentativa, segunda, segunda. Tem um Luffy, mano. Já já volto, mano. Galera, já já volto. Até o Discord. E isso aí é o tema. Eu acho que o Luffy tem aí. E aí Ok. Gente, consegui um código, mano. Consegui, consegui. Ok. Vamos girar o quê? Bora girar. Não, gente. Tá muito alto. Foi mal. Desculpa. Sério, velho. Você viu o barulho. Sério. Ninguém? Tá no live. Ok, gente. Ok. Caraca, mano. Ganhou o Luffy, mano. Mentira. Ganhou um cara do nada, mano. Gente, desculpa. Por... Não tô fazendo o ar. É o problema. O quê? Até 22. Daqui a pouco eu faço, mano. Gente, só tem que esperar, mano. Porque eu não tenho muito tempo. Tem não. Tá com muito tempo. Oi? Tá com muito tempo. Eita, galera. Cai, mano. Tá fico, mano. Quem tá no live, fala eu, mano. Porque, pelo amor de Deus. Sem ninguém é no live, guys. Gente, eu tava fazendo live, mano. Do nada. Eu achei que dava pra fazer um live. Aí, guys. E... Eu não tava fazendo live. Eu tava fazendo live, mano. Vendo um tutorial disso aqui, mano. Eu fazia muitas coisas que não podia passar. Então, gente. Por favor, não. Olha, gente. Tem um cara aqui, mano. Ih, mano. Gente, o cara foi embora. Sério. Mano, até a minha lourita, velho. Falou. Mano, olha se eu fiz a live aí. Me dá se suar. Porque, pelo amor de Deus. Quase que eu não tô fazendo live não, mano. Que dia. Acho que eu coloquei privado. Tá tudo preto. Como assim, mano? Deixa eu ver. Tudo preto, guys. Tudo preto. Travou, mano. Travou, travou, travou. Está, está, olha. Sim, sim. Gente, tu travou. Travou mesmo. Aqui, ó. Travou mesmo. Não, não, pô. Porque ela vai vir a outra. Gente. Eu vou colocar esse carinha aqui, mano. Eu não sei o que que ele... Caraca, mano. O cara já é bom. O cara já é bom. Ó, molequinho. O cara é bom. Segundo de tempos. Parece que eu... O... O... O KuroSek. Que tá na live. Fale eu, mano. Fale eu quem tá na live, hein. Um do dois. Um do dois. Se eu escrever aqui, mano. Irmãos, irmãos, irmãos. Gente, eu... Eu coloco o Kuro ou esse carinha aqui. O anti-mágico. Sei lá, velho. É feito. 450, velho. Mano, o anti-mágico. Coloca dois, coloca dois. Porque já vai segurar, mano. Gente, ele tá com 40 de vinheta. Ok, man. Ok. Gente, eu vou colocar aqui o... O soltar automático, mano. Por querer, eu vi ele. O vídeo do Jake, por exemplo. O vídeo dele é ótimo. Agora eu quero ver o demente vindo aqui, mano. Ó, galera. O cara tá forte. Brincando, mano. Não tem uns pratos, mas... Eu já tô forte. Eu já tô forte. Eu já tô forte. Tá. Gente, eu vou botar um deles aqui. Porque, sério. Gente. Ai, não tem erro. Ai. Beber água é bom pra cá, gente. Gente, ela tá pra cá de certo, mano. Poxa. Ai, não, velho. Vai desequilibrar muito se eu colocar o de... Tá, mano. Agora eu vou colocar o de... É só ele, velho. É o de... Esse aqui é o anti-mágico, né? Bem linda. Põe. Né, gostei. Entre 40 mais 40. Aí vai dar o de 30. Tô, pô. Eu não vou continuar, mano. Vai que chegou um aéreo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ok, 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 gente, quem que sou eu dessas mentiras, será que eu sou esse noob, ou será que eu sou essa menina, ou esse carinha, eu sou o Jeff, ok, eu sei, mas qual deles que eu sou, gente, qual deles, qual deles, eu sou noob, gente, sim, eu sou noob, Tem um cara também atrás do noob, gente, tem um cara também atrás do noob, gente, ó, gente, o cara aqui é o Jeff, não quer dano, Jeff, Jeff, ele tá no jogo, ele tá no jogo, ok, ele aqui, ele aqui, ó, ele aqui, guys, ele aqui, tá aqui, gente, Olha, gente, eu vou excluir um da minha, do meu inventário, tirar o Goku, mas o Goku é aéreo, e esse cara, evoluir? Gente, eu tenho esse cara aqui, vai ficar melhor que o tio, mano, vou tentar evoluir o Onipice, gente, eu tenho esse Onipice, se eu evoluir, vai ficar assim, normal, tá no meio, tá no meio, vai, Mas, gente, eu preciso de muito nível, mas o tio, e o tio? Opa, tu vim aqui no sumão, Ok, mano, tá o Barba Branca, tá o Barba Branca Barba Branca, galera, é um cara mais zaro, é um dos melhores Ele fica fortão Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Tô aqui na loja, pô, tô aqui na loja, ele aqui, ele aqui, ó, achei Acabou de passar por mim, vem, cara, eu aqui, eu aqui, hein Caraca, mano, o cara vai tá com o meu Onipice, segue, segue Segue, pô, segue, segue, segue Gente, nunca tá aparecendo, aí, apareceu Espere, mano, espere, espere, espere Cadê o cara, galera, cadê o cara? Gente, quanto tempo que eu não jogo esse jogo? Ok, mano, eu acabei de ver o cara ali, né Ai, meu pai, tá vindo, mano Gente, eu vou criar um trem aqui, ó Tô bem aqui na perto da porta, perto da porta, gente E não pode ir tão cheio Caraca, gente, eu vou bugar, vou bugar Isso, ah, não, gente É o que, é o que, boa, boa Isso, rápido Caraca, galera Isso Isso, começou, começou Ok, ok, começou Simbora Ok, 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 ok Gente, eu primeiro vou colocar o buff Eu nunca vi o poder dele Dinheiro bem Cadê o cara, gente? Cadê o cara? Ele tá no jogo, mas eu não sei onde que ele tá Caraca, mano, nós vamos perder muito fácil, gente Nós vamos perder muito fácil Sem o cara não entrar Se o cara não entrar, mano O lesbio tá no cangu no mim, mano Vai lá, Luffy, eu confio em um, boa O primeiro wave Eu consegui Caraca, gente Caraca, o cara tá comigo Caraca, mano, que legal Caraca, o cara tá no cangu 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 Não, não tem diferença Vocês precisam da live, mano, não tem que pular Outro E a gente já voltou a ele Você não viuщо? Devemos vamos cuz for Não sei ouvi O que mano? Não entendi não, não entendi não Você disse que eu estou nível máximo de um bloco Tô aqui Qual é o que é o grandão? Eita Não entendi não, não entendi não Eu parei de não Se tu quiser me ajudar Deus, eu vou sair, eu já preciso mano Eu não vou sair da parte do petróleo O que eu quero dizer mano? Coloca em renegados Com o mesmo maiusco Eu estou sendo renegadinho Porque você é uma cara de petróleo Não está gente Deixa ele ficar aqui Mano, bloco tudo Bloco tudo Gente, eu estou focando mais no look Aqui está no máximo mano Caraca gente, que legal Olha, ele está com um trânsito de fogo Esse aí, cara que ele Pelo menos que ele está aqui Pelo menos que ele Pelo menos que ele Pelo menos que ele Muita Pelo menos que ele Pelo menos que ele Pelo menos que ele Pelo menos que ele Sem toque, sem toque Pelo menos que ele Pelo menos que ele Pelo menos que ele Deixa ele no máximo Gente, eu nunca ouvi No máximo Será que ele Ela dá um telepore? Caraca, ele tá no super saiyajin mano, caraca, gente ficou tudo preto, caraca, ele ativou o modo dele gente. Então, tem eles, essa ariqueza, tudo ali, mano, e tem uma, uma cana, mano, sim mano, já dá pra ver, eu gastei dinheiro pra nada, ok, gente, a gente, a erajin, caraca, gente, caraca, gente,ian, quieta, panha, man, 18és, O que é isso? E aí O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? E aí, gente, não achou muito bem, né? A gente vai ficar bem, mano. Gente, velho... O meu caneto é assim, muito curto. Meu Deus, mano, acho que eu vou colocar um barato live. Por quê, mano? Eu só faço live, sério. Gente, eu tenho que começar a fazer vídeos? Que eu sou? Isso? Gente, pelo amor de Deus. Opa, hein? Já vim aqui. E aí Que bom no mar. Ah, como é que vai se tem? Como é que vai se tem que voltar? Que bom no mar. Que bom. Que bom. O que é que é isso? Hummm. Vai assim, demais, tudo bem. Que? E eu estou me acostumando a fazer aquele vídeo. Vê? Ah, nem você aqui vai me ajudar, não vai me aumentar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.